No episódio anterior de PMRO na Linha de Frente, você conheceu um pouco sobre como ocorrem os procedimentos protocolares de exames e consultas do Policial Militar com suspeita de Covid-19. E após a confirmação da contaminação, quais são os procedimentos adotados pela corporação no acompanhamento do Policial Militar? Acompanhe mais um episódio da PMRO na Linha de Frente. A Polícia Militar de Rondônia, por meio das Diretorias de Saúde e Serviço Social, tem desempenhado um papel fundamental no acompanhamento do efetivo e de seus dependentes, conviventes que estão infectados pela Covid-19. Grupos de acolhimento foram criados para tratarem sobre temas sensíveis como o luto e o controle da ansiedade. O plantão de psicólogos online é uma nova metodologia adotada para se adaptar ao cenário de pandemia, fazendo com que o policial militar seja assistido mesmo à distância. Hoje a Diretoria de Serviço Social, ela trabalha em conjunto com a Diretoria de Saúde. Então todos os policiais militares e seus familiares que passam pela POC são acompanhados também pela DIS. Nós temos feito um trabalho onde nós separamos casos leves, moderados e graves e fazemos esse acompanhamento. O Serviço Social liga, pergunta como que o policial ou aquele dependente está se sentindo, se ele está necessitando de alguma coisa. Oferta os nossos serviços também, quais que seriam eles? O Serviço Social, se tiver com alguma dificuldade de vulnerabilidade socioeconômica. O Serviço de Psicologia, que hoje nós temos o plantão psicológico e o Serviço de Psicoterapia propriamente dita. Então se a pessoa, por exemplo, estiver em casa com crise de ansiedade e quiser atendimento naquela hora, a pessoa que estiver no plantão, o nosso psicólogo, ele já vai ligar e já vai fazer aquele atendimento online. Ali a gente já consegue sanar aquela demanda imediata. Esse serviço de plantão, ele foi extremamente necessário para que a gente consiga atender esses casos urgentes, para que a pessoa não espere até ela ser agendada, porque às vezes ela está numa crise de ansiedade ou ela está precisando de forma imediata e a gente consegue sanar, então, essa problemática. Nós temos também o Serviço de Capelania, então ele também é ofertado nesse momento da ligação. Esse Serviço Social faz essa ligação também para dar um suporte para o policial ou para a sua família, para que ele não se sinta sozinho. A Diretoria de Serviço Social, por meio do Serviço Social, Psicologia e Capelania, quer mostrar o quê? Olha, a polícia está aqui e você não está sozinho. Não só policial militar, como a gente tem parceria por meio de um convênio com a SESDEC, a gente também oferta o Serviço de Psicologia a servidores da Secretaria de Segurança Pública. Então, atinge policial civil, Politec, o bombeiro e a gente presta esse apoio em todas as localidades. Esse é um serviço que a gente queria até enfatizar, que a pandemia nos trouxe e que nós pretendemos manter o atendimento remoto para que a gente consiga, por exemplo, um policial está precisando de atendimento lá em São Miguel. Não tem um oficial de saúde, não tem um psicólogo, a gente faz de forma remota e eu penso e tenho visto que tem surtido muito efeito e auxiliado o nosso policial militar e a sua família. A Diretoria de Saúde tem realizado um papel fundamental na parte de recuperação dos policiais militares por meio da fisioterapia respiratória. Coube a Diretoria de Saúde da Polícia Militar o acompanhamento e a assistência multidisciplinar pós-Covid no caso de agravamentos. Então, hoje nós temos serviços de nutrição, fisioterapia, educação física e enfermagem. Os atendimentos estão ocorrendo na modalidade remota, no caso da nutrição ou presencial, a domicílio e a depender da situação do paciente e, em alguns casos, presencial aqui na própria Diretoria de Saúde. E em caso de luto, a capelania tem sido fundamental para confortar e apoiar policiais militares devido à perda de seu ente querido, bem como dos familiares. Nós hoje estamos aí completando mais um ciclo, dando continuidade àquilo que de bom tem sido feito na área do serviço social e nós estamos com vários serviços voltados para o atendimento psicológico do nosso policial militar, visando o bem-estar físico e mental do nosso grupo de policiais militares, nosso efetivo policial militar. A nossa Diretoria de Serviço Social tem realizado excelentes trabalhos nessa área, tem realizado mais de 2.300 atendimentos psicológicos, tem realizado mais de 700 ações no campo da assistência social para que o nosso policial militar se sinta melhor, se sinta bem, tenha condições de trabalho. Nós estamos aí com um grupo de apoio às pessoas enlutadas, feito pela DINJ, com atendimento 24 horas, que não só atende o nosso efetivo policial militar, mas também como efetivo das outras unidades, como o Politec, com a Polícia Civil, como os demais que atuam na área de segurança pública e que procuram esse serviço na Polícia Militar do Estado de Rondônia. Estamos trabalhando firmes para que o policial militar tenha suporte psicológico, tenha condições de trabalhar com o máximo de tranquilidade possível nesse momento pandêmico, nesse momento de muitas perdas. Temos perdas tanto de policiais militares ativos como os inativos. E nós sabemos que é necessário que a Polícia Militar possa oferecer um serviço de maneira tal que não só o policial militar, policiais militares, mas os seus dependentes possam estar assistidos nesse momento de grande dificuldade. No campo das vacinações, no campo da prevenção, nós estamos também completando quase todo o efetivo nosso, com apoio do Governo do Estado, com apoio de Prefeitura. Nós agradecemos grandemente ao governador Marcos José Rocha pelo apoio nessa vacinação, nessa imunização dos nossos policiais militares, para que eles possam estar na rua com maior tranquilidade, sabendo que se contraírem o vírus sanitariamente, cientificamente, eles terão menos reações e terão mais chances de sobreviver. Apresentamos para vocês todos os eixos de atuação da PMRO na linha de frente no combate à Covid-19. Do policiamento nas ruas ao atendimento e ações internas, a sua Polícia Militar tem adotado todas as medidas para continuar servindo e protegendo a sociedade. Continue acompanhando o canal do YouTube de sua Polícia Militar, se inscreva, ative o sino para continuar acompanhando nosso conteúdo. Até a próxima!